E nesta terça-feira, dia dezenove, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, afirmou que o Congresso Nacional discutirá o adiamento das eleições municipais deste ano sem prorrogar o mandato dos atuais prefeitos. A proposta seria uma prevenção por conta da pandemia do novo coronavírus. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro e o segundo turno, se houver, para o dia 25 do mesmo mês. Rodrigo Maia afirmou que o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre e do DEM, devem criar um grupo de trabalho conjunto formado por deputados e senadores para decidir sobre a questão. A reportagem é de Yuri Hudson, da agência Rádio Web. O Congresso Nacional vai iniciar nos próximos dias uma discussão sobre um possível adiamento das eleições municipais deste ano. A informação foi confirmada nesta terça-feira pelos presidentes da Câmara e do Senado, que se reuniram com o TSE e o STF para discutir o tema. As aglomerações no dia da votação e, principalmente, o isolamento social como fator que pode atrapalhar as campanhas que começariam em agosto, preocupam candidatos em todo o país. O presidente Davi Alcolumbre, do Democratas, diz que o pedido de discussão também é endossado pelo TSE, já que, em meio à pandemia, a logística eleitoral também pode ser penalizada. É isso que a gente vai criar esse ambiente de debate para essa discussão mesmo aprofundada de todas as causas, consequências, preocupações que a gente tem que ter nesse momento. Será feito a várias mãos para que a democracia seja fortalecida, mas, ao mesmo tempo, tendo os cuidados necessários para que a gente possa preservar a vida das pessoas, dos brasileiros. As eleições estão marcadas para outubro. O adiamento pode levar o pleito para o fim de novembro ou início de dezembro. Uma das principais intenções com a mudança é possibilitar um bom período de campanha eleitoral. Segundo Rodrigo Maia, do Democratas, já há uma articulação para o adiamento, mas com as eleições ainda neste ano, sem prorrogação de mandato. Para que nós possamos discutir a questão da data da eleição, se nós vamos mantê-la no mesmo dia ou se a decisão do parlamento vai ser modificá-la dentro do próprio mandato, uma outra data. Então, seria o adiamento da eleição sem prorrogação de mandato. A maioria dos parlamentares entende que podemos ter o adiamento, mas não devemos ter a prorrogação de nenhum mandato. Qualquer alteração em data das eleições deve ser aprovada através de uma proposta de emenda à Constituição. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Bom, e esse grupo político pretende tratar da questão das eleições municipais, também com o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. Barroso já havia manifestado que se os testes das urnas marcado para o início de junho for prejudicado pela pandemia, um adiamento das eleições teria sim que entrar em pauta.